Amigos do blog Ivan de Colombo, nós estamos aqui com o nosso amigo JP. JP, nós estivemos acompanhando agora há pouco, você falou com nossos amigos que teve um problema aí com a sua candidatura. O que houve realmente no seu caso, amigo JP? Na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte, 2001 era vereador de Curitiba. Eu fui notificado pelo Ministério Público de que um dos veículos que serviam à Câmara Municipal, estava indo ao poder, tinha uma inscrição em JP nas laterais, uma Kombi que era alocada pela empresa Duas de Pacheco, a Cotrans. Eu entrei lá em 89, de 89 a 2001, todos os vereadores usavam aqueles veículos com seus nomes nas laterais para evitar que o assessor pudesse sair com aquele carro ou para algum lugar, indevidamente. Aí o Ministério Público notificou a mesa executiva e disse o seguinte, a partir de agora não pode mais usar o carro. O carro foi devolvido e veio outra Kombi sem inscrição em JP. Só que o Ministério Público, quando eu fui lá, o promotor me perguntou, você fez o uso do veículo? Eu fiz há oito meses a compra de carro. E ele tinha fotografias com o meu motorista dirigindo a Kombi. Ele ofereceu uma denúncia à justiça por improbidade administrativa, pedindo três anos, gastando meus direitos por mim três anos e aplicando uma multa na época do salário que dava o vereador de Ciritia. Em torno de 10 mil reais. Bom, acontece que eu fui ouvido em junho de 2001, 2002 veio a denúncia, foi constituído um advogado, a Câmara me ofereceu um advogado, me permitam não citar o nome dele, porque o advogado que a Câmara me deu, ele perdeu todos os prazos e com isso eu fui condenado à revelia. O problema é que eu fui condenado à revelia em 2005, 5 de fevereiro. Só fui notificado em outubro de 2008. Como eu perdi de recorrer na segunda instância, aqui no Tribunal de Justiça, só me restava o Supremo e eu resolvi pagar a minha penalidade. Dia 18 de 11 de 2008, eu dei baixa no processo, aqui no Tribunal. A minha pena terminou dia 18 de 11 de 2011. Eu estava filiado ao PSDB, deixei o PSDB, vim para o PSC. Por que eu não consegui disputar as eleições? Porque eu não pude comprovar ao TRE um ano de filiação no PSC. Claro, se a minha pena terminou no dia 18 de novembro de 2011, eu teria que estar filiado ao PSC a partir de 7 de outubro de 2011, para 2012 um ano. Esse foi o caso. Eu cumpri, já me devolveu os direitos políticos, eu posso votar e ser votado, porém me aplicaram uma multa. Essa multa hoje está em torno de 23 mil reais. E fiz esse jantar de amigos para arrecadar, para quitar junto ao Tribunal Regional Eleitoral, essa multa. Aí o JP está livre. Isso que acontecia. Jota, se o veículo fosse seu, de sua propriedade, não teria problema? Nenhum. Nenhum problema? Nenhum. Só que eu repito, a casa nunca nos orientou. Eu fui eleito quatro vezes vereador. Isso aconteceu no meu quarto mandato. Os outros vereadores que foram notificados, todos eles negaram ter feito o uso do automóvel. Eu fui o único que disse à justiça que eu usei. Falei, é verdade. Você entendeu? Até porque a gente não sabia e não tinha nenhuma orientação da casa de que não podia escrever o seu nome num carro que era alocado com o dinheiro público. E agora, JP, vai ser candidato a deputado estadual ou federal? Não. A minha intenção é ser candidato a deputado estadual. Eu vou lutar por isso no ano que vem. Se Deus quiser, eu vou à luta e quero ganhar essas eleições. Nosso amigo JP também foi absolvido e hoje está apto a ser candidato a deputado estadual. Pessoas como JP, de caráter e de honestidade, é que merece todo o nosso respeito. Parabéns, JP, pela sua luta e pela sua história. E nós agradecemos pelo convite de estarmos hoje aqui com você neste jantar. Muito obrigado, Ivan. Olha, é importante a gente dizer, né? Eu fui punido lá porque eu dizia dinheiro, roubei, coisa parecida. Porque foi colocado nas laterais de uma Kombi o apelido JP. Só isso. Aí me puniram. Blog Ivan de Colombo. A verdade sai primeiro aqui. Obrigado.